A Silmara mora em uma chacre e gasta cerca de 400 reais por mês para pagar a conta de luz. Com mais um aumento que vem por aí, ela começou a mudar alguns hábitos para economizar. Eu acabo desligando a luz porque tem uma janela, vê que está um pouco escuro. Aqui também tem geladeira, eletrodoméstico, que a gente procura manter sempre em dia, para não ter muito gasto de energia. A Agência Nacional de Energia Elétrica decidiu aplicar agora em junho a bandeira tarifária vermelha patamar 2, a mais cara. A previsão é que a conta de luz suba 6,24 reais a cada 100 kWh consumidos. Isso aconteceu por conta da falta de chuva, que diminuiu o nível dos reservatórios e a capacidade de geração de energia. Quando é assim, quem acaba pagando a conta é o consumidor. Para não sentir tanto o peso desse aumento no bolso, no final do mês, a receita é economizar. Atitudes simples podem fazer uma grande diferença na conta de energia. O gasto que a pessoa vai pagar mensal com a fatura de energia elétrica, ele é proporcional ao tempo que os equipamentos ficam ligados. Principalmente aqueles equipamentos que são os mais potentes, eles refletem negativamente na conta dos consumidores. Então a principal dica é o que der para desligar os equipamentos e realmente utilizar só o mínimo, porque isso vai refletir com certeza no final do mês. Ele é considerado o vilão dentro de uma casa, o terror na conta de energia. Segundo especialistas, o chuveiro elétrico dentro de uma casa chega a representar quase que 40% de tudo que é gasto durante o mês. Mas ele não age sozinho não. Existem outros eletrodomésticos que ajudam e muito a aumentar essa fatura no final do mês. O ar-condicionado também é outro grande vilão, tornou-se muito mais acessível para a população em geral e tornou mais também um vilão na conta de energia diária. Então a dica é sempre que possível fazer a manutenção dos equipamentos, trabalhar com o ar-condicionado sempre com a porta fechada, bem dimensionado para aquele ambiente. Desde que a pandemia começou, o Brenner passa o dia todo estudando em casa. Ele já sentiu que a conta de energia aumentou por causa disso e está preocupado com o novo aumento. Ou vou ter que utilizar só meu celular, ou vou ter que utilizar só meu notebook. E eu utilizo meu celular, meu notebook, tipo, quando um está carregando, o outro tem que estar carregando também. E ainda a luz do ambiente onde eu estou. Com esse aumento isso vai impactar de uma maneira tão grande, porque entra naquela questão como eu, como eu, estudante, estagiário, como eu vou conseguir pagar um valor tão alto.